Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui está falando a Wales. Eu já vim pra falar que hoje foi muito bom e amanhã eu não vou, não, já esqueci. Mano, se inscreve aí, deixa o like, compartilha, ó, comprei um anel novo, anel. Deixa o like, compartilha, se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Hoje eu vim conversar a vocês, agradecendo a MC Rogê por essa música. Toma, 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 por favor, desacelera, se não machucar, por favor, desacelera, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, agora. Can we, can we, can we, can we, can we. Céu. Eu segura, galera. Vamos, desacelera. Toma, 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 toma. Então, gente, o que eu vou fazer? Mano, pra que eu fui? Agora eu não sei, cheguei na escola agora, eu não sei se eu durmo ou fico acordando jogando adrenalina, eu não sei se eu durmo ou jogo adrenalina, eu não sei se eu durmo ou jogo adrenalina. Valeu, pessoal. Eu vou dormir, talvez eu vou dormir. E valeu. 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 Valeu.